Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está em Mendoza, na Argentina, onde participa da reunião de cúpula dos chefes de Estado do Mercosul. Na manhã de hoje, os presidentes se reuniram em uma sessão plenária e, ao final, Temer recebeu do argentino Maurício Macri a presidência temporária do bloco pelos próximos seis meses. O presidente brasileiro elogiou os resultados alcançados durante o comando da Argentina como a eliminação de barreiras para ampliar o livre comércio. Temer afirmou que entre as prioridades está a aproximação com outros blocos e regiões. Na presidência brasileira, continuaremos engajados em nossa ambiciosa pauta de negociações externas. Estreitaremos os laços do Mercosul com os países da Aliança do Pacífico. Juntos, o Mercosul e a Aliança do Pacífico, reunimos cerca de 80% da população da América Latina e do Caribe. Representamos mais de 90% do PIB e dos fluxos de investimento estrangeiro na região. É significativo, portanto, o potencial de negócios entre os nossos empresários. Seguiremos também firmemente engajados nas negociações do acordo com a União Europeia. Ainda lá no G20, conversávamos o presidente Macri e eu com os representantes da União Europeia. E verificamos que precisamos superar algumas pequenas dificuldades, mas que já foram pré-negociadas pelo presidente Macri. E juntos nós continuaremos a entabular negociações com a União Europeia, de modo a realizarmos definitivamente este grande acordo. Ao mesmo tempo, lançaremos também sobre a Ásia um novo olhar. A maior aproximação com barzeiros asiáticos será outra vertente da presidência brasileira. Já temos mantido o diálogo produtivo com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Índia e com países da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Ainda no discurso, Michel Temer destacou que o Brasil e os parceiros do Mercosul estão atentos à situação da Venezuela e que defendem o retorno à normalidade democrática no país vizinho. É com grande preocupação que acompanhamos a situação na Venezuela. Somos profundamente sensíveis à deterioração do quadro político institucional. As carências sociais que neste país amigo ganham contornos de crise humanitária. Já não há mais espaço na América do Sul para prisões arbitrárias, para medidas de repressão política, para atitudes e atos incompatíveis com os preceitos democráticos. Já não há mais espaço para governos indiferentes à própria sorte do povo. Essa é a postura do Mercosul e seu conjunto. Nossos chanceleres reconheceram formalmente a ruptura da ordem democrática na Venezuela. Nossa mensagem é clara. Conquistamos a democracia em nossa região com grande sacrifício. E não nos calaremos, não nos omitiremos frente a eventuais retrocessos. Em artigo publicado hoje no jornal Valor Econômico, o presidente Michel Temer escreveu sobre o futuro do Mercosul. Para o presidente, o bloco está sendo revitalizado, com uma maior integração. Ele afirma que o Mercosul, sobre a presidência brasileira, pretende trabalhar para que empresas de um país possam participar em licitações de outro país membro. Esse acordo, segundo Temer, vai ampliar a concorrência e as oportunidades de negócios. Temer informa ainda que o Brasil vai estar atento para a situação da Venezuela. Para ele, é natural que existam governos de diferentes inclinações políticas. E que o fundamental é que haja respeito mútuo e que o Estado democrático de direito seja observado. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, divulgou no fim da manhã de hoje os dados sobre as despesas primárias do governo no terceiro bimestre deste ano. Segundo o relatório, está mentida em 0,5% a previsão de alta do PIB, o produto interno bruto de 2017. Nós adotamos como os parâmetros macroeconômicos um crescimento real para 2017 de 0,5% do PIB, o que significará um PIB nominal de R$ 6,637 bilhões. A estimativa de IPCA, até o final do ano, está sendo reduzida de 4,3 para 3,7 e a estimativa de IGPDI está sendo reduzida de 3% para uma deflação de 0,4. A taxa média de SELIC está praticamente estável, reduzindo-se de 10,7 para 10,2. A taxa de câmbio média foi mantida em 3,2, ou seja, R$ 3,20. O salário mínimo, evidentemente, está mantido em R$ 937. E estamos aumentando a previsão de crescimento da massa salarial nominal de 3,2% para 4%. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho